Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, ReinoBrigant falando e continuando nossa série aqui, Rhyme, vamos continuar o que a gente parou. Ó, tem um barco. Será que a gente caiu do barco? Porque no início do game tava... Que a gente foi... Tava no mar, a gente caiu de uma tempestade, algo assim, ó. Temos uma chave, beleza. Temos uma chave, falta mais uma. Tá falando sobre o catavento, ó. A outra não tem, temos que achar. Beleza, galera, não esquece de deixar o like, compartilhar, se inscrever, que não foi inscrito a vídeo todo dia. Vamos lá, comenta o que vocês estão achando também. A gente veio, calma aí, deixa eu pegar um ar de novo, pra eu saber pra onde tem que ir. Beleza? Eu acho que eu vim daqui, né? Ei, ferrou. Deixa eu subir de novo. Senão eu vou ficar sem fôlego. Aqui, ó. Quase, quase a gente não chegou aqui. Beleza, tem um caminho pra cá. Deixa eu ir daqui. Ah, é o mesmo caminho. Deixa eu pegar o ar de novo. Vamos lá. Tá vendo como é que a gente fica sem ar fácil? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cachorro chato latindo. Ah, porra. Beleza. Um a gente já juntou. Creio que aqui embaixo tem outra chave. Vamos explorar. Pássaro, como sempre, aqui embaixo. Vamos ver o que tem pra cá. Aqui também não tava aberto. Vamos ver o que que tem. Tomara que dê fôlego, mano. Ai, não escurece não, tela. Ah, essa bola é ar, mano. Menos mal. Ó. Cenário diferente. Ai, cachorro. Pera aí, galera. Calma aí, calma aí. Já volto. Voltei, galera. Bom, antigamente não tinha cachorro nessa porra, mano. Deixa eu ver se eu entendi. Aí, cachorro fica latindo. É foda, mano. Deixa eu botar ali. Tem uma chave, beleza. Tem uma chave ali. Tem que mergulhar de novo. E olhar pra cima. Vai, vira. Ainda não. Vira. Vira. Isso, mais um pouco. Aí, agora. Acho que deu. Eu acho que deu. Espero que sim. Ah, mano. Vai ser que o cachorro latindo mesmo. Essa praga não para. Vamos lá, vamos lá. Ignora, beleza? Esquece de deixar o like pra ajudar. Pega a espada. Aí, espada. Espada nada a ver. Chave. Beleza. Vamos mergulhar de novo. Vamos lá abrir aquela porta. Vamos pegar um arzinho. Eu achava que isso aqui era uma água-viva. Sei lá, mano. Vamos subir de novo. Vou pegar um fôlego. Pegar um fôlego. Beleza. Vamos lá. Cara, tá ficando interessante. Tô curioso pra ver o que vai acontecer se a gente abrir aquela porta. Beleza. Vamos lá. Vamos matar esse pássaro, cara. Esse pássaro tem que morrer. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Tô ansioso. Comenta o que vocês estão achando também, galera. Opa, que beleza. Isso aí foi pra lá. Mas o que tem pra cá? Eu acho que tinha que gritar junto subindo. Não sei. Opa. Não! Tô falando que tinha que gritar junto com o negócio? Porra, que saco, mano. Vai fazer eu voltar tudo de novo. Vai, vai, vai. Segue a luz. Segue a luz. Vai, rapá. Pô, esse cachorro é o diabo, mano. Na moral. Vamos, 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 vamos. Tá atrapalhando a nossa experiência. Ih, mané. Isso aí vai pra geral, né? Mano, não aconteceu nada. Tá, mais puzzle. Ai, cara. Puzzle é foda. Não, não é pra cá. É pra ali, com certeza. Deve ser pra cá. Tenho certeza que é nesse. Ah, esse negócio tampa? Acho que é isso. Vamos ver. Já fez um negócio diferente. Ah, não sabia que virava, não. Tá, vamos ver o que acontece se eu mexer no outro. Pô, mas... Não, ele não grita. Não, ele não grita. Deixa eu ver aqui. Ah, sai, mano. O negócio sai. Pior que se eu empurrar. Pior que se eu empurrar. Não vira tão bem. Será que é pra empurrar perto disso? Cara, não tô entendendo. Esse cachorro tá demais, galera. Voltei, galera. Voltei, galera. Esse cachorro é uma porra. Beleza. Eu acho que eu já entendi. Olha como é que funciona. Esse negócio faz a luz, ó. A luz tem que... Tem que... É... Refletir em todas, ó. Tem que ser em todas de uma vez, ó. Calma. Nada pra cá. Deixa eu ir pra cá, então. Refletir em qual? Nenhuma. Deixa eu ver. Pra cá. Nada. Ó, essa aqui já refletiu um pouquinho, ó. Opa. Tenho certeza que é aqui. Foi. Acho que foi. Tá nas três, ó. Aê, garoto. Ih, água, mano. Ah, eu dei o cenário com água, mano. É porque é difícil. Hum, mais puzzle. Vamos ver como é que funciona esse puzzle aqui. Não tô entendendo. Lógico que o jogo nem é dar de cara também, né? Vamos lá mexer. Não, meu filho. Sobe. Beleza. Beleza. Será que dá pra empurrar isso? Não. Tem alguma coisa lá fora, creio eu. Deve ter alguma coisa aqui fora. Mas com certeza o pássaro vai tá aqui. Pássaro não tá... Ah, caralho. Porra, esse pássaro é uma porra, cara. Na moral, que pássaro chato. Tem nada pra cá. Eu sei que poderia ser uma parede falsa. Vamos ver. Não tem nada a perder mesmo. Se eu voltar ou se eu morrer... Deixa eu começar aqui, ó. Não sei se vou pro lado direito. Esquerra. Vamos pro lado direito. É, pra cá não tem nada. A gente quebrou a cara. Beleza. Agora vamos ver o que tem no lado direito. Vamos lá, vamos lá. Cadê ele? Aí. Esse cachorro é um diabo, cara. Aí, já tem sombra aqui. Ué? Pula, meu filho. Ah, caralho. Porra. Esse cachorro tá me estressando sério, mano. Pô, isso aqui é sombra, meu filho. Tu não quer subir aí por quê? Sobe, meu filho. Ah, caralho. Quando chegar lá, eu volto, galera. Voltei, galera. Ele tem que vir pra cá, ó. Vamos lá. Ai, caralho. É o pássaro. Ué? Ah, tá. Vai, vamos fazer a nuvem. São três nuvens no total, então. Vai, 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 vai. Aê! Brinca agora, filhão. Ih, mané. Ah, é, o negócio caiu, né? Agora tem que empurrar o bagulho pra lá. Beleza, vamos lá. Agora tu vai morrer, pássaro. Três raios, cara? Não é possível. Já era pra ter morrido no primeiro, né? Foi dois, ainda não morreu. Vamos lá. Mexer agora aqui. Não esquece de deixar o like, galera. Tá sendo bom demais esse jogo, mas o cachorro tá me estressando. Vai, tem que fazer o quê? Aê! Ué? Ué, meu filho, vai. Foi. Eu acho que foi, né? Foi. Abriu o quê? Ué? O quê que aconteceu? Eu entendi. Isso aqui é pra fazer alguma coisa. Deve servir pra alguma coisa isso aqui. Ué? 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 Não entendi. Isso aqui vai servir pra quê, cara? Deixa... Calma aí, deixa eu empurrar um pouquinho mais pra cá. Será que tem que voltar ali de novo? Talvez tem que subir de novo. Não sei. Vamos lá. Pô, esse cachorro é muito chato, mano. Pô, cara. Não é possível. Eu não entendi o que tem que fazer. Essa luz talvez tem que vir pra fora? Eu não sei. Não deu pra entender muito bem, não. Vamos ver novamente. Pra cá não serve de nada. Eu acho que tem que ficar aqui fora, porque passar não vai pra lá. Passar também não vai pra cá. Deve ter alguma utilidade aqui fora. Será? Mano, eu não sei. Cara, não dá pra entender, sinceramente. Deixa eu ir pra cá pra ver se alguma coisa mudou. Nada mudou também. Opa! Consegui passar pro outro lado. Ah, correto, jogo! Ah, mano. Que mentira, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pula, meu filho! Agora o jogo não quer deixar. Aí! Aí! O que que foi isso, mano? O jogo bugou, não deixa eu ir. Aquela hora eu fui. Sacanagem. Nem era pra ter pego o pássaro, porque eu tava debaixo do bagulho. Pô, que sacanagem, cara. Aí! Não vai, quando eu chegar lá eu volto. Voltei, galera. Fiz mais uma fumaça. Agora ele vai morrer, mano. Agora essa porra morre. Aí! Pegou um raio. Vai de novo! Ué! Ah, que sacanagem, mano. O pássaro ainda não morreu. Creio agora que tá tudo escuro. Vamos pra lá. Beleza. Agora vai ficar interessante, hein. Eu creio que o pássaro... Ih, mané. Será que tem que ir pra cá mesmo? Não sei. É, tem que mergulhar. Beleza. Ia acontecer alguma coisa. Cante-sinho, ó. Ué! Não era pra ir pra lá? Pula, meu filho. Eu morri pensando que ia acontecer alguma coisa. Ah, não é pra pular ali não, pô. É pra descer por aqui, ó. Sei lá, hein. Negócio ali. Ah, mas eu entendi. Deixa eu dar a volta. Pra ver o que vai acontecer. Porque eu não vi o outro lado também. Vamos ver. Pô, espero que o pássaro não me atente mais, mano. Eu acho que agora eu tenho que pegar o barco. Não sei. É, pra cá não tem nada. É pra ir pra lá mesmo. Vamos ver o que vai acontecer se a gente voltar. Tem que saber onde tá a raposa. Não apareceu raposa dessa vez. Aí fica confuso mesmo. Vamos lá, então. Atrás da raposa. Agora tá tudo com sombra. Beleza. Ficou mais fácil. Vamos lá, então. Eu lembro que tem um barco que não tá destruído totalmente. Olha lá a raposa ali, ó. Aí. Minha querida raposa. Como eu amo essa raposa. Vamos lá, raposa. Me guie. Tem que ir pra lá? Sai, seus espíritos cagão. Espírito medroso. Eu que era pra estar com medo desses espíritos, pô. Ué. Ih, maluco. Beleza, vamos lá. Raposa mandou a gente pra cá, né? Cadê ela agora? Putz, cara. Não faz isso comigo. Cadê a raposa, mano? A ver se liberou algo diferente, não. Mano, a raposa não tá mais falando. Cadê ela? Subi. Meu Deus, como tá subindo. Ah, tô vendo o sol. Ah, e a raposa ali. Ufa. Tava achando que ela não ia aparecer. Calma, raposa. Não posso perder você de vista, não. Ih. E agora? Ah, tem que subir aqui. Cenário maneiro, hein. Ah, não dá pra subir, não. Ah, tá. Ó, tá vendo que tem um catavento lá em cima? Não sei se é pra ir pra lá, não. Creio que sim. O pássaro fugiu, ainda bem. Beleza. E agora? Ah, pra cá, beleza. Ah, meu. Tá dando umas travadas, mano. O jogo tá travando. Que loucura. O jogo não tá bem otimizado, não. Lembrando que esse jogo é pra Xbox e PC e PS4, tá, galera? Ele tá gratuito no PS4. É um jogo incrível. Tá sendo o melhor jogo indie que eu joguei até hoje. Não! Puta que pariu burro. Era pra ter apertado bola pra ele agachar. Beleza, que tem mania de fazer as coisas na pressa. Vamos lá, vamos lá. Ó a trilha sonora. Incrível, cara. Esse jogo é incrível. Não canso de me surpreender. Espero que vocês estão bem. Comenta o que vocês estão achando. Deixa o like. Vídeo todo dia, galera. Será que dá pra subir aqui? Não, o jogo não deixa. Vai dar sim. Vamos lá. Eita. Eita. Aê! Morreu. Aleluia. Porra. Pássaro desgraçado. Eita, cheio de espírito aqui em cima. Olha. Ah, o galinheiro dele. Sei lá como é que fala o negócio lá de coisa. Mano, não dá pra empurrar isso aqui, não? Aê. Sumam espíritos. E lá. Será que eu vou achar o fantasma vermelho? Eita, o pássaro, mano. Não morreu? Corre, negada. Corre, negada. Corre, negada. Eu tô correndo mesmo, mano. Corre, negada. Agora ele não pode voar, pô. Mas tá chegando perto, mané. Ó, que épico. Morreu, né? Caralho, mano. Que agonia. Cadê a raposa? Ah, a raposa ali tá ali em cima. Beleza. Eu já imagino que tem que fazer. Mas vamos ver o que que tem aqui. Ó, o cenário já mudou. Mas não tem nada pra cá. Beleza. Imaginei que não tinha nada mesmo. Finalmente matamos o pássaro. Que épico, mano. Pelo amor de Deus. Eu já tava na aurora. Tem um caminho pra cá também. Aqui já deve ser diferente. Ó, tá dando umas travadas violentas, mano. Pô, finalmente aquele pássaro morreu, cara. Vamos lá girar a bola. É aquele mesmo esquema de trocar o dia pela noite. Eu acho que seja isso. Mas vamos lá. Ó, dia pela noite. Mano, não tem como empurrar aquele negócio, não. Opa. Ó, ó. A luz já veio. Ó, um foi. A bola tem que ser aqui. Beleza. Olha que cenário bonito, cara. A gente tem que pegar aquele barco ali, eu imagino. Olha a trilha sonora, mano. Incrível. Acho que tem que pisar em cima daquele negócio agora. Igual a raposa fez. Não? Ué? Não é assim, não? Não entendi. Sacanagem, mano. Eu acho que tem que ser certinho, ó. Acho que agora vai. Vamos ver. Sobe, meu filho. Tem que ir, mano. Não é possível. Fiz o negócio certinho ali. Ah, tinha que tampar. Olha lá a minha sombra na minha reta. Tinha que tampar certinho. Beleza. Vamos lá. Olha a trilha sonora, cara. Escutam, escutam. Tem um caminho pra baixo e pra cima. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, comentar. Se inscrever. Isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. E aí, cara. Não esquece de deixar o like, comentar. Não esquece de deixar o like. E aí, cara. Não esquece de deixar o like.